O povo, o povo gosta, o povo gosta de moleza, então vamos chupar minhocas. E aí, Carlota, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, já tem um mês e meio que começou o ano, deputador, na porta. Carlota, o ano no Brasil só começa depois do carnaval, você não sabe disso, eu até comprei já minha ferramenta de trabalho para quando voltar agora para o Congresso Nacional, olha que beleza. O que é isso aí? Coçador de saco. Coçador de saco? Mas que privilégio ser político neste país, não? O privilégio é ter nascido neste país maravilhoso, sem terremoto, sem marremoto, sem furacão, essa maravilha. É, em compensação, tem uma classe política que está acabando com este país, não é, deputado? E em compensação, tem uma classe política que está arrasando com este país, não é, deputado? Deixa de ser chato. Qual é que é um chato? Deve ficar coçando o saco, vai trabalhar para tirar o país desse buraco que puseram a gente? Já estou fazendo isso, já estou fazendo isso, mandei um projeto extraordinário para o Congresso Nacional, um projeto de casas populares. Este país precisa de obras. Está certo. Sabe por que este país precisa? Sim. Obras. Claro. Obras. Este país precisa, sabe de quê? Obras. Eu sei. Assim, nós vamos gerar novos empregos. Não, nós vamos receber propina. Vai dar as empreiteiras que dê mais, não é? Vai, essa aqui é a situação. O que nós temos que estar preparados é para receber, entendeu? Eu só estou esperando chegar o desenho das obras para levar para Brasília. Não, não é? Meu senhor. Isso aqui. Olha quem está aí, olha quem está aí. O que é? É que, meu amor, eu estava esperando você. Espera. Está me esperando. Tudo bom. Eu falei agora. Não falei? Não falei? Eu falei agora. Falei agora. Eu estava esperando você, minha arquitetuza. Quem é? Arquitetuza. O que é arquitetuza? É mistura de arquiteto com gostosuda. E aí você trouxe os desenhos das obras. Trouxe assim, estou aqui, pronto. Sim, sim. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Casas de 20 metros quadrados. Como o senhor pediu. Muito bem, muito bem. Pé, 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 pé. Uma casa de 20 metros quadrados é muito pequeno. O povo não vive gritando, o povo unido jamais será vencido. Nessa casa vai estar mais unido do que nunca. O que mais, o que mais, o que mais? Detalhe, nenhuma casa tem janela ou porta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Como muito bem, uma casa sem porta, sem janela, e os ladrões? Ladrão vai roubar o quê? Pobre não tem nada. Vai roubar o quê? A única coisa, a única coisa que pobre, que pobre vai achar que vai ter na casa de pobre é susto. É susto. E o mais importante, deputado. É. Nenhuma casa tem banheiro, como o senhor pediu. Muito bem, muito bem. Muito bem, deputado. Onde é que se viu uma casa sem banheiro? O povo não tem o que comer. Banheiro pra quê? Banheiro pra quê? Xixi eles fazem no mato. Acabou, bro. Nós temos agora que contatar as construtoras pra ver aquela que dá por prima maior, não é? Você falou, você falou com o doutor Alfredo, da construtora Raquemoli. Como é? Tá preso. Alfredo tá preso. Prenderam o Alfredo? Você falou com o doutor Jorge, da construtora Gambiarra. Tá preso. Tá preso? Tá. Jorge tá preso. Você falou com o doutor Mauro, da construtora Balança, mas não cai. Tá preso. Tá preso? Tá preso. Doutor Mauro tá preso. Mauro, Jorge. Vamos fazer uma coisa, vamos largar isso pra lá, joga isso fora. Nós vamos partir para outro tipo de obra. É isso que o Brasil tá precisando. Que obra, então? Cadeia. Vamos construir cadeia, porque do jeito que a coisa tá, vai faltar sela pra tanto ladrão. Vamos lá.